Opa e aí pessoal, tudo bom? Bom, estou aqui gravando como você pode criar a sua comunidade uma forma de você estar também capturando leads, capturando pessoas para poder estar enviando os seus links no caso. Como muitos já sabem, um dos segredos para você vender como afiliado seria o tráfego. Se você tiver tráfego no seu negócio, você consegue fazer vendas pela internet. Nesse vídeo eu vou ensinar a você como você pode estar criando o seu canal, a sua comunidade no Telegram. Por que eu falo sobre o Telegram? Porque na minha opinião, o Telegram é um dos melhores aplicativos de mensagens instantâneas, que no caso seria, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas, só que ele é um pouco limitado. Quem que tem já um conhecimento um pouco mais avançado de aplicativos sabe que o Telegram é um dos melhores aplicativos para você criar grupo, para você criar comunidade, que no caso para você estar enviando as suas mensagens. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a você como você criar a sua própria comunidade e assim você criar uma lista, digamos, de transmissão para que as pessoas estejam cientes de quando você sobe um vídeo no YouTube, quando você faz um artigo no blog ou qualquer outra coisa que você fizer na sua estrutura online, tá? Normalmente eu utilizo isso para avisar as pessoas que eu acabei de subir um vídeo no meu canal no YouTube para que elas possam visualizar. Eu envio o link, né? E qualquer coisa também, se caso eu tenha alguma promoção, se eu queira enviar algum link de afiliado meu também, eu posso estar fazendo isso no Telegram, tá? Nessa lista de transmissão, digamos assim, dentro do Telegram. Mas na verdade se chama mais a questão de comunidade, tá? Que seria um canal, tá? Eu vou clicar aqui, ó, você clicou aqui nesse cantinho, no canto direito, inferior, novo canal, criar canal. Aí você, o que você coloca? Você coloca teste, teste, ou o nome do canal, normalmente coloca isso, ó, comunidade, sei lá, Diogo Mitsuda Marketing Digital, beleza? Depois de ser criado, você pode colocar aqui, ó, nessa parte aqui, você pode colocar foto, tá? Depois você pode tirar sua foto, pode enviar a galeria, ou algo do tipo. Você tira foto, sobe uma foto, a sua foto mesmo, tá? Não coloca foto de logotipo, nada. Coloca a sua foto mesmo, para que você possa mostrar, né, que é você mesmo. Depois aqui você pode criar aqui, ó, comunidade criada para compartilhar ideias e estratégias de marketing digital. Aí depois, beleza, aí depois você cria a comunidade. Canal público ou privado? Canal público, né? Depois você pode colocar aqui, ó, o seu nome, né? Diogo Mitsuda, opa, Diogo Mitsuda, é, teste. Aí você clica lá nessa parte de cima, tá? Esse Vzinho, e ok, depois você adiciona alguém, sei lá, vou adicionar um número meu aqui, ó, 855, esse aqui é o meu número, Diogo. Beleza, esse aqui é um canal já criado, tá? Quem que for o administrador pode postar coisas dentro dessa comunidade, só que você apenas vai transmitir, tá? Você não vai criar um grupo para poder as pessoas estarem se comunicando, você vai comunicar a elas que você subiu um vídeo no seu canal, você acabou de postar alguma coisa no Instagram, ou qualquer outra coisa que você quiser comunicar a sua audiência, você posta aqui também, além de quem que não quer ter, por exemplo, apenas e-mail marketing, né? Porque querendo ou não, pessoal, você pode criar uma lista de transmissão gratuita, sendo no WhatsApp ou no Telegram, né? Oriente o Telegram, porque o Telegram tem uma vasta lista aí de você... Só para você saber, no WhatsApp você consegue só apenas 250 pessoas inclusas dentro do próprio WhatsApp, do grupo, né? No Telegram, se você criar um grupo, dentro do grupo você consegue 200 mil pessoas. Olha a diferença que você consegue alcançar com o Telegram, você está entendendo? Por isso que é muito importante você utilizar esse aplicativo, que muitos dos afiliados aí profissionais que estão utilizando também, tá? Eu comecei a utilizar também e vou criar a minha lista também dentro do Telegram. E se você não quer mexer com e-mail marketing, sabe? Para você não ficar pagando uma mensalidade, porque normalmente o e-mail marketing realmente tem que pagar uma mensalidade que não é barata, tá? A minha eu pago 210, é uma coisa assim, que é Lead Lovers. E para quem que não tem dinheiro agora, ficar pagando todo mês 200 reais, é uma mão na roda esse aplicativo Telegram aqui para poder comunicar a sua audiência. Mas também para quem que não tem dinheiro, né? Para poder investir inicialmente no seu negócio. O canal no YouTube é de graça, o Telegram, o WhatsApp é de graça. Galera, só não ganha dinheiro quem não quer, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí a criar uma lista de transmissão gratuita aí que ajudará muito você para poder estar enviando seus links de afiliado, criando uma comunidade mesmo para comunicar a sua audiência, tá? Lembrando, tráfego é um dos segredos do seu negócio, tá? Sem tráfego você não tem vendas. Bom, então eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você. Qualquer dúvida aí, eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição. Mas também vou deixar essa minha comunidade aí disponível para você se inscrever também e receber as notificações, os envios das mensagens via Telegram de cada vídeo que eu estou subindo no meu canal ou até mesmo alguma novidade aí dentro do marketing digital. Então fique atento, se inscreva nessa minha comunidade. Mas também, se você não é inscrito no meu canal, no YouTube também, já se inscreva também e tica o sininho cinza ao lado. E se você gostou desse vídeo, deixa esse like aí, seu oi também. Porque até mesmo, galera, eu quero pedir para você deixar o seu like, porque tem muita gente aí que está vendo aí os meus vídeos no YouTube e não está deixando o like. Isso me ajuda muito, tá? Por favor, deixa seu like aí, porque isso vai ajudar muito. E não custa nada para você também. Se eu te ajudei, me ajuda também, tá ok? Então, daí ficamos kits assim. Muito obrigado, forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.